A mente humana anseia por rotina, precisa dela Mas se a gente tirar isso, é aí que a gente começa a enlouquecer Quando não há mais dia, nem noite, nem comida, nem água, nem padrões Entrei no seu barraco, quebrei telhas de amianto Apago o fácil, hepático, fraco sem ter confronto Adianto, sentar com o que eu quero conversar um pouco Não sou covarde, já é tarde pra resolver no soco Não vou colocar algemas, essa é sua chance Sempre ficou por trás da cena, agora é hora da revanche O ringue rôstico, sem som, lamenta, acôstico, moderno O King tá no enfrentamento, na mata do inferno O início do sofrimento, foi o parto do seu filho Que assisti no nascimento, e tu não ajudou no trilho Só ouvi envenenamento, dos traíras com meu nome Que além de matar seu filho, eu tava comendo em fone Porra, ela é mulher de um traficante fodido Não sou ralé que curte essas marmitas de bandido Seus comparsas na cro-cro, simularam uma trocinha Essa faça foi seu pior erro, e hoje tu tá te ó consumindo Esse filho é um petínico que ele trouxe no acrílico No kit, no porta-malas, no pala que exala um bélico Ronco de epólico, psipodélico no milico Que já tentou ser evangélico, natólico, ser bíblico Um funcionário público, olhar maquia bélico Anabólico, cíclico, arranjo, torna assim fálico Senso crítico, falico, medo da vendeta Com diagnóstico, psicótico, fanático, portreta Tudo como planejado, certo? King já tinha contado que o coringa capturado, cego Ia pra mata do inferno, Marconi virou psicopata Minha cara tá sempre preparado A minha estratégia é exata, calculada e escrita no caderno Joguei a isca, ele morda, nem viu Faz caro o estopim Sem deixar a pista, caveira, sorriu Nada foderá meu plano Sou especialista em sniper de fuzil Não acreditou em mim, me engano Corpiça na pista, pois o fim Na vida do meu irmão, me ponto estratégico Armamento bélico Espero, observo pelo zoom Coringa tomando os jabs direto Passa a mão na mão do gorilão Mas afinal vai ser o projetil do meu leal HKPSG, um melhor fuzil que já se ouviu Tchubloom Derruba até avião Debo isso ao Pedrão Jão Foi uma promessa póstuma Só que o King é meu irmão Drão Mas também não dá pra acostumar Nem ouvirá o que irá atingirá Só a Deus caberá O perdão se pá Vira telescópico Tiro não volta no alvo É um estrago Traga Nunca tinha presa de um caçador no ritual Antes do abate, pequeno ao habitual virar caça Um tiro preciso, ponto mal, sem tá no visual Pela distância entregou quem poderia ser o braça Isso é trapaça intelectual Um gigante é pouco Levanta a alma, insulto Sniper manso, desgraça O King atravessa o viaduto Sabendo que é o oculto O rastro do puto que agora é só um vulto na fumaça Tchau 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 Tchau